O pagamento de serviços ambientais é um instrumento que reconhece os proprietários rurais que promovem a conservação e a recuperação de suas nascentes, matas ciliares, encostas e adotam práticas produtivas sustentáveis. Com isso, eles promovem benefícios para toda a sociedade e o PSA é um reconhecimento da sociedade pelos serviços prestados por esses proprietários rurais. Na bacia do Rio Pariba do Sul, no Rio de Janeiro, as áreas de atuação do projeto foram selecionadas considerando critérios ambientais e socioeconômicos e os resultados positivos do programa Rio Rural. O objetivo do projeto Conexão Mata Atlântica é promover a recuperação dos serviços de biodiversidade e carbono na bacia do Rio Pariba do Sul. Ela é uma das principais bacias hidrográficas do Brasil e representa 10% da produção nacional. O proprietário rural, basicamente, precisa comprovar a posse da sua área, ter a sua documentação em dia e estar executando práticas que o projeto reconhece e premeia. Então, são três práticas elegíveis. Então, ele pode conservar florestas já existentes na sua propriedade, trabalhar a recuperação de áreas, o reflorestamento de áreas importantes, ou ele pode também trabalhar a conversão produtiva, incluindo árvores nos sistemas produtivos. Com isso, ele vai fazer sistemas agroflorestais ou silvopastoriz. Meu nome é Leandro Gonçalves Pereira. Sou daqui de Piabas, Barra do Piraí, produtor de leite. Transformo o meu produto em queijo. Através dos técnicos vindo, incentivando a gente e a gente vendo que o futuro podia ser melhor, estimula a gente a querer preservar, a querer estar presente no meio rural todo dia, o dia a dia. Eu fiz uma área ali atrás também de plantio de bananeira, com frutífera nativa, separar as nascentes, para melhorar isso aí, essa preservação no caso. Eu preservei uma área aqui nos fundos e a água ali era mínima. Hoje em dia já tem um volume bem maior. Tem vizinho meu que na época da seca fica sem água e eu nunca fiquei. Esse recurso eu estou investindo ele no gerador, porque aqui falta muita energia. Tu entendia que a gente fica um dia, até dois dias sem energia. Perdia muito queijo, perdia leite. Aí a produção possa aumentar também, aí tem como aumentar a produção. E tocar a ordem, no caso, também, para tirar o leite. Comprar um pouco de aduque também para poder fazer um silvopastoriz. Executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, do Instituto Estadual do Ambiente e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Com recursos do Fundo Global do Ambiente, por meio do Banco Interamericano do Desenvolvimento.